Paz no Senhor Jesus Cristo, a Pada Igreja de Cristo. Eu quero trazer uma palavra de Deus aqui para alguém nessa noite que diz assim. Muitos querem ter aquilo que você tem, mas não querem passar o processo que você passou. Muitos querem estar no lugar de destaque. Porventura, pense que o lugar onde você está foi fácil para chegar onde você chegou, só que não. Você passou por dificuldades, passou por peleja, passou por levantes, passou por perseguições. Atirar pedra em você é fácil. Difícil é aguentar aquilo que você aguenta para estar onde você está. Tentar destruir também é fácil. O mais difícil é passar por aquilo que você está vivenciando e por aquilo que você passou para chegar onde você chegou. Nessa noite, Deus me trouxe aqui para liberar uma palavra profética para alguém. Muitos até tentaram te destruir. O inimigo não está satisfeito no lugar de destaque aonde Deus te colocou. Aquilo que o inimigo quer para tentar te destruir é grande. A beleza, a guerra, o mundo espiritual para tentar te destruir. Só que Deus me trouxe aqui nessa noite para liberar uma palavra para alguém. Ele segura pela tua mão nessa noite e te diz, filho, tu é meu. E não cesse de adorar o nome do Deus eterno, todo poderoso. Porque a Bíblia diz que antes que houvesse dia, o Senhor é. E não há nada nem ninguém que faça escapar das mãos do Senhor. Porque operando ele, quem impedirá? Não é o homem, nem a mulher, nem o pastor, não é a missionária, não é o presbítero, não é o evangelista. É Deus. Operando Deus, quem impedirá? Creia nessa noite que Deus está no controle de tudo. Deus foi que nem foi pregado no culto de domingo à noite. Deus não escolhe cabeça errada. Deus sempre escolhe louvado seja Deus. Ele nunca escolhe os capacitados, mas sim ele capacita os escolhidos. Creia nessa noite que Deus é contigo e grande é a obra que Deus tem na tua vida nessa terra. Fica com Deus e que nessa noite ele te conceda paz e que Deus te conceda a vitória no nome de Jesus.